Pessoal, mais uma obra aqui na Avenida Nuno de Assis Alargando a pista aqui Porque era uma pista só e eles estão alargando para ter duas mãos, duas vias Para melhorar o fluxo aqui de veículo E essa obra aqui vai ajudar muito na hora do pico O pessoal saindo de serviço Aqui ó, como está chegando, como está ficando Aqui na Avenida Nuno de Assis, perto aqui da rodovia Marechal Rondon Opa! Marechal Rondon Marechal Rondon Marechal Rondon Estão alongando a via aqui Para ficar duas mãos para ir e duas para voltar A rodovia fica ali no alto E olha aqui o trabalho Aqui na Avenida Nuno de Assis Estão alongando Só Duplicação da Avenida Nuno de Assis Para melhorar o fluxo de veículo Aqui perto da Locã Estão colocando essa estampa aí para onde tem a canalização do esgoto E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a duplicação aqui da Nuno de Assis Abrendo aqui, vamos ver se é a caixa de inspeção A carregadeira também chegou agora A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.